Vem com vaga, nação colorada! Que alívio, hein? Que alívio, hein? Que alívio, hein? Foi o último jogo aqui no Berarril, vitória de 1x0 Na segunda vez, com uma mentira Jogadores saindo aplaudindo esse campo depois de 1x0 Do surmoco Mas a rigor, o Bragantino Não teve, assim, uma grande oportunidade para empatar o jogo Faltou qualidade para nós no segundo tempo Mas vencemos E com os a 40 e... 46 na tabela de classificação Dá um alívio, né? Dá um alívio, mas ao mesmo tempo a gente precisa Pensar, repensar Muita coisinha que está acontecendo aqui no Nacional Bom Sem Allan Patrick Sem Arangues Naturalmente A gente teria mais dificuldade de criação no setor de meio de campo Foi o que aconteceu hoje Já era meio que previsto isso, né? Deixa eu me posicionar um pouquinho melhor ali Mas já era meio que previsto Falta de criação no meio de campo E a gente conseguiu chegar ao gol Justamente num erro do adversário Num erro do Bragantino, né? Que teve... Estava com a posse de bola E o Wanderson conseguiu retomar Entregou no Valencia E o Valencia em velocidade entrou na área E acabou sendo derrubado Pênalti bem marcado, indiscutível E pênalti muito bem batido pelo Ener Valencia Valencia tirou o goleiro da jogada O goleiro Cleiton na jogada E fez 1x0 pro Inter E a rigor, meu amigo A gente não teve mais, assim... Situações claras de gol, né? Faltou a criatividade Um chute do Maurício Antes do gol, o Maurício chutou pra fora Depois do gol O Wanderson também teve um arremate Que foi pra fora E esse cara aqui jogou muita bola de novo, ó Esse cara aqui, ó Esse cara aqui jogou muita bola, o René Esse cara dá uma consistência defensiva pro time Muito importante Jogador que é muito seguro, né? Muito seguro no sistema defensivo Sempre vou falar dele E sempre vou lembrar que, de fato, ele nos prejudicou Os erros dele foram determinantes, né? Pra que a gente não passasse pelo Fluminense Mas é um jogador que nos dá uma segurança defensiva muito importante O Bragantino, que até então estava lutando pelo título do Campeonato Brasileiro Até a última rodada Perdeu pro Flamengo Perdeu hoje pro Inter aqui Já é sexto colocado E o Inter pulou Com a vitória Mais três pontos Quarenta e seis O Inter Neste momento é o décimo primeiro colocado Com quarenta e seis pontos Passou o Fortaleza O Inter tá na zona de classificação da Sul-Americana E está a cinco pontos do Cruzeiro Que tem um jogo a menos Mas, mesmo assim, o Bahia Que tem trinta e cinco Vai ficar Desculpa, o Bahia que tem quarenta e um Vai ficar cinco pontos atrás Mesmo que o Cruzeiro vença o Goiás Então o Inter aí Agora sim está numa situação um pouco mais confortável Na tabela de classificação Mas são muitas coisas a serem ajustadas O Valencia saiu machucado de campo no intervalo Eu não sei se o Cudê já estava pensando Já no jogo contra o Cuiabá Mas tirou ele Botou o Luiz Adriano E aí a gente perdeu qualquer tipo de possibilidade ofensiva Vitão também saiu Entrou o Igor Gomes Que deu conta do recado Segurou ali o Rojão até O final do jogo O Cudê parece que Aprendeu que não adianta ficar também só atacando Só atacando, querendo buscar gol Com a vantagem O time teve um comportamento muito bom defensivo Aí vocês vão dizer Ah, Vaguia, mas aí o Inter é muito pouco para o Inter Não teve Não teve Efetividade na frente Não teve saída Não teve ataque Não tinha um escape Não tinha um contra-ataque Por que o Pedro Henrique não entrou? Mas, cara Momento de decisão do Campeonato Brasileiro para nós Decisão na ponta de baixo da tabela Então Se defende como pode, né? Ataca como der Foi isso que aconteceu E no sistema defensivo O Inter se portou muito bem Tanto que Eu não lembro De uma situação de gol do Bragantino Que tenha sido claríssima O Rocher fez apenas intervenções E o Inter conseguiu sair daqui Com a vitória de 1x0 Tem Cuiabá e Corinthians Dois jogos fora de casa E o Inter encerra o Campeonato Brasileiro Contra o Botafogo Dentro do estádio Beira Rio Também Agora também já pode ganhar do Botafogo também, né? Porque O Grêmio perdeu para Corinthians Perdeu para Atlético Mineiro Tomou três na paleta do Atlético Mineiro Então Nós não vamos ficar aqui pensando no Grêmio Para o ano que vem, gente Precisão melhorar, né? Para o ano que vem Eu quero terminar Eu quero chegar em novembro Brigando por alguma coisa Brigando por título Está se desenhando aí Uma Copa Sul-Americana Para nós Eu acho que é importante Jogar Eu De cabeça quente De coração machucado Eu disse que eu não queria nem saber Da Copa Sul-Americana Mas não Competição é importante Temos que jogar Jogar para ganhar Mas o foco tem que ser Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro E com o foco em Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro A gente já começa a projetar Grupo de jogadores Não temos elenco, né? O Cudeu olha para o banco de reservas Não tem ninguém Isso é a grande verdade Além de não ter ninguém Parece que O Pedro Henrique Deve ter feito algo muito grave Para ele Nos bastidores Que a gente não sabe Entra todo mundo Menos o Pedro Henrique Hoje Precisava de um escape Precisava de um contra-ataque Precisava de ter uma jogada Para tentar Ameaçar o Bragantino No segundo tempo Não tinha Luca muito mal no jogo Bruno Henrique Muito mal no jogo Atuação Terrível do Bruno Henrique Luiz Adriano Entrou Entrou mal Né? Assim Segurança no gol Rocher Bustos foi bem Vitão até sair Foi bem Igor Gomes gostei Mercado René eu acho que foi o melhor Em campo do Inter Concorda Brigo René Fechando ali O espaço Aí Johnny Também fez uma partida Interessante Deu alguns lançamentos E tal Romulo entrou Bruno Henrique Já falei Foi mal Maurício fez uma partida Irregular Não teve uma constância Muito grande Estamos empurrando Com a barriga Essa que é a grande verdade Estamos empurrando Com a barriga Para ver o que acontece Em 2024 Tá? Vamos respirar Comentário pós-jogo Aqui direto Para o estádio Beira Rio Respirada E com calma A gente conversa Mais sobre Sobre o nosso Colorado Esse gigante aqui Era para estar em festa Gente Era para a gente fazer festa Aliás parabéns Para a Popular Que hoje apoiou Do início ao fim Olha lá a Popular Saindo Galera apoiou forte Hoje Do início ao fim Do jogo O que eu posso O que eu pude notar Aqui É uma sensação De alívio Tá? A sensação De alívio Após o jogo Ali Vencemos Não dá para dizer Que matematicamente A gente se livrou Do rebaixamento No mesmo tempo Muito pouco Né? Dá muito pouco Para Para essa camisa Aqui Apenas brigar Para escapar Da segurativa Beijo para vocês Se inscreve no canal Do Vaguinha E com mais calma A gente analisa O momento do Inter Tchau, tchau O importante foi vencer E vencemos Valeu!